Quem vê o líder religioso Seriprem Baba com sua enorme barba branca, roupas tradicionais indianas e a prática de yoga nem imagina que ele não veio direto da Índia, mas do bairro da Aclimação, em São Paulo. Nascido Janderson Fernandes de Oliveira, filho de uma família de classe média baixa e neto de uma benzedeira, o paulistano adotou o novo nome em 2002, depois de estudar com o mestre Indusiri Raj Maharajji na Índia na cidade de Rishikesh, conhecida como a capital mundial da yoga. Hoje, reúne milhares de pessoas em eventos, é amigo de celebridades e se encontra com políticos do prefeito de São Paulo, João Doria, PSDB, ao governador do Acre, Thion Viana, PT. Estou revendo algumas escolhas minhas nesse sentido, diz ele, ao ser questionado sobre o assunto pela Notícias Brasil na comemoração do seu aniversário de 52 anos, em novembro. Ele afirma que seus encontros e aparições públicas com nomes como Marina Silva, Rede, e Marconi Perilo, PSDB, não significam apoio. Infelizmente ainda é difícil para alguns compreenderam o que eu estou fazendo. Então as pessoas acabam entendo como campanha? E não é nada disso, estou tentando abrir caminhos para compaixão na política, diz Prem Baba. O líder tem se envolvido com alguns movimentos políticos que pregam renovação na política como o Renova, que visa financiar candidatos e o Agora, que ficou conhecido após a filiação de Luciano Huck. O Agora tem, inclusive, diversos membros que são voluntários no grupo religioso de Prem Baba. Eu estava desanimado, tinha desistido da vida pública, de tentar mudar o mundo, conta um dos fundadores do Agora, o economista Fábio Toretta. Resolvi focar em mim, resolver meus problemas internos. Fui procurar meditação e depois que conheci o Prem Baba me deu vontade de agir novamente, trabalhar pela transformação. O líder diz ficar triste ao ver pessoas com quem se encontrou como o senador Aécio Neves, PSDB, envolvidas em escândalos de corrupção. Quer dizer que, o encontro com ele, não funcionou. Ou então planteia a semente depois. Vai saber, diz ele, algumas horas antes de uma palestra para uma plateia lotada. A fala estava marcada para as 17 horas e 30 minutos, mas as vagas de estacionamento se esgotaram às 10 horas da manhã. Enquanto o mestre não chegava, diversos VIPs aguardavam no camarim para falar com ele. Voluntários do seu grupo, o Avakin Love, acendiam incensos e deixavam frutas lavadas. A apresentadora da Globo Mariana Ferrão esperava meditando em uma salinha. Uma mulher desconhecida dos assessores de Prem Baba tentou se passar por jornalista para conseguir falar com ele. É normal, as pessoas fazem de tudo para chegar perto dele, diz uma assessora. Prem Baba se divide entre sua casa em São Paulo, o sítio na Chapada dos Veadeiros, GO, onde recebe seguidores e o centro espiritual que lidera na Índia. Quando está no Brasil, uma de suas principais atividades é também dar palestras em eventos. Uma das mais recentes foi em Curitiba, onde foi convidado do Congresso da Felicidade. Ele costuma atrair diversas pessoas conhecidas como admiradores ou apenas por curiosidade. Já se encontrou com artistas como Reinaldo Gianni, Marina Rui Barbosa, Juliana Paz e Márcio Garcia, além de celebridades internacionais como o ator Will Smith. Também é conhecido entre blogueiros e youtubers brasileiros. É amigo próximo da atriz Bruna Lombardi responsável por colocá-lo em contato com boa parte dos famosos tupiniquins. A gente é muito amigo. Temos uma amizade próxima, uma visão parecida em relação à vida, os mesmos valores, diz ela. Sempre apresento ele aos meus amigos. Faço jantares na minha casa e cada vez chamo um grupo diferente. Bruna também tem um projeto voltado à espiritualidade e ao autoconhecimento, a rede felicidade que ela estava montando quando conheceu Priem Baba, ele a convidou para um congresso no Havaí. Eu não pude ir, mas meu filho foi e gostou muito, relata a atriz. Depois disso mantivemos contato. Percebi que ambos temos essa vontade de atingir o maior número de pessoas e fazer diferença no mundo. Religião é palavra perigosa nem todos os admiradores do líder espiritual se convertem ao hinduísmo, e ele diz que esse não é seu principal objetivo e sim promover o espiritualismo, o amor e o autoconhecimento. Religião é uma palavra perigosa, diz, rindo. Ela pode ser uma luz no caminho do ser humano quando envolve prioritariamente compaixão, bondade, amizade. Mas também pode ser um outro tipo de religião, uma criação da mente humana para atender uma necessidade social como diz o sábio Durkheim. Émile Durkheim foi um cientista social francês considerado um dos pais da sociologia. Nem sempre essa religião é espiritual. Nem sempre ela é mesmo ética. Muitas vezes se usa o nome de Deus para provocar guerra e gerar uma série de situações lamentáveis. Sem citar nomes, ele critica grupos religiosos mais conservadores. Religiões que criam divisão, separam, criam rótulos e julgamentos são fermento para o sofrimento humano. Eu não tenho nada a ver com essas religiões. Até transitei por elas, mas não encontrei nenhuma resposta para o sofrimento, afirma. Formando em psicologia, Plenbaba trabalhou quando jovem como office boy, funcionário de um frigorífico e professor de yoga. Casou-se, e se separou, três vezes. Estava em lua de mel na Índia com sua terceira mulher quando conheceu o guru Maharaji, que o inspirou a seguir o caminho religioso. Mais tarde, sua mulher, hoje ex, também se converteu e trocou de nome de Mara Regina para Premukhtmayi. Foi com ela que o líder teve uma filha, Nuitananda, que hoje tem 12 anos. Um de seus passatempos favoritos é passear com a filha no shopping, onde abandona as vestes indianas e usa calças jeans e óculos escuros.